Bom, o contraponto na música é uma coisa que se desenvolveu muito através dos séculos. Começou lá na Idade Média mesmo, onde as pessoas só tinham como referência de juntar sons, acordes, né? Eles formavam acordes e ali já tinham a função de existir uma polifonia. Mas com a questão de atrasar tempo, juntar tempo e encaixar a voz, foram surgindo as primeiras ideias de ficar contra o canto. Então o contraponto vem isso, é contra uma nota e outra, que está literalmente ligado entre tempos, né? Porque uma nota continua soando e a outra vai correndo até encaixar de novo no outro tempo. Então o contraponto é isso, é uma nota contra outra. E na Idade Média, gente, não existia tom maior, tom menor e muito menos aqueles ciclos maravilhosos que a gente viu organizadinhos em 15 escalas. As escalas daquela época eram o sistema modal, que nada mais era que uma organização de nota a nota por altura. E quatro desses modos eram chamados de Dórico, Frígio, Lídio e Mixolídio. E aqui está na tela a fórmula de cada um e como eles se comportavam de nota a nota. E o exemplo, né, de como executar isso com esses intervalos específicos. E como que usar, né, esses modos simultaneamente ou com várias vozes começou a desenvolver contraponto. Gente, a gente está falando mais uma vez de igreja. Na igreja a gente tem que entender, naquela época, que a música servia pra dizer, né, e pra ler esses textos litúrgicos. Então existia uma coisa que se chamava Canto Chão, que é uma prática de música monofônica. Embora tenha essa base, eles tinham uma música lida mesmo, cantando ali quase que numa mesma nota, sem criar muitas firulas, porque era proibido aparecer demais e fazer coisas muito extravagantes. Mas a partir, né, do desenvolver da história, as músicas começavam, né, a ter um caráter mais dramático na igreja, né. Os compositores que foram aparecendo, a realeza querendo, né, deixar as coisas mais pomposas. A música foi desenvolvendo junto, então eles começaram a acrescentar vozes. E aí que entrava o canto coral e assim começou a desenvolver uma polifonia já atrasando alguns e outros continuando. Então assim foi entrando o contraponto aos poucos, pela música coral mesmo. De atrasar vozes que estavam falando uma palavra, mas essa pessoa não terminou de falar essa palavra. Ele continuou naquela vogal enquanto ela continuava a terminar a palavra e ele terminava depois. Então isso aí virou um tipo de contraponto, né, porque ficou contra um ao outro, né. É uma discussão, um diálogo discutido, porém harmônico, porém uma hora encaixa. Porque é o que eu falei, a música ela sempre assenta, ela sempre resolve. Afinal, tem diferença entre harmonia e contraponto? Olha, eu vou dizer que não tem tanta diferença. A questão é que o contraponto, ele foi desenvolvido. Ele tem tipos. E ele foi muito bem trabalhado, como a gente viu na aula anterior, com o Yohan Sebaixambá. Então, temos aí como trabalhar contrapontos específicos, né, tipos que a gente vai falar agora, tipos de contraponto que a gente pode colocar na prática. E também a gente perceber que mesmo que a gente faça tipos diferentes de contraponto, a gente vai estar criando harmonia. Porque são duas ou mais notas sendo tocadas simultaneamente. Então virou no mínimo um intervalo ou um acorde. Então é isso. Porque é impossível você tocar verticalmente várias notas ao mesmo tempo sem produzir harmonia. Mesmo que você separe muito bem as fugas de Bach, atrasando várias vezes, mas nosso ouvido vai em caixa e pronto, virou uma harmonia. O contraponto, gente, ele foi desenvolvido sim na igreja, lá no coral, blá 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 blá. Mas o seu ápice claramente está no período barroco até o período barroco tardio com o nosso papai Bach. E afinal, por que a gente ficou tão obcecado com o contraponto ao desenvolver da música clássica e da música instrumental? Porque o contraponto, ele apareceu pra dar característica, personalidade pra música, criar ironias e diálogos que deixam a gente estimulado, sabe? Não precisa ser nada muito rápido ou nada muito elaborado, igual uma fuga de Bach. Simplesmente atrasar alguma coisa, acentuar uma coisa diferente ali naquele compasso, dá características a todas as músicas que a gente conhece hoje, gente. E cada tipo de contraponto causa uma reação diferente na gente. Um contraponto que vai pra uma direção específica, um contraponto que inverte, ou um contraponto totalmente indeciso. Ah, é isso que dá graça, porque criam ondas, né, sonoras, quando tá tudo misturado. E as sensações estão aí. A gente vê isso nos estúdios hoje em dia, né, as músicas produzidas em estúdio, elas estão aí pra mostrar pra gente Quanto mais efeito eletrônico, sintetizados nas músicas pop, estão aí mostrando que o contraponto tá aí até hoje. O que a gente pode dizer, assim, basicamente de um contraponto? O contraponto, ele parte de um momento que você mostrou um motivo, mostrou um tema. E depois, você viu ali acontecendo coisas que estão entrelaçando com esse tema. Ai, mas isso é acompanhamento. Mas o próprio acompanhamento acaba virando um contraponto. Em certos momentos, propositalmente brigando com a melodia. Agora a gente vai falar das espécies de contraponto. A gente vai falar das espécies de contraponto. Legenda Adriana Zanotto